. 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 Eu vou me mandar um mensagem. Já viu? Já viu? Full frontal. Eu estou aqui para você. Você quer pentear? Já viu? Você que está fazendo? Já viu? Já viu? Já viu? Já viu? Está vendo? Palácio de beleza. Nosso hidromo. Palácio de beleza. Meu objetivo é para você ficar limpo. Beleza sempre. Olha lá esse. Full frontal. Full frontal. Nós estamos aqui para fabricá-lo para você. Vivo. Está vendo? Está vivo. É de uma classe. Agora você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Hum? Nós está disponível. Toda hora. Palácio de beleza está aqui para você. Não pode dormir. Manaliona. Manaliona. Você aceita emprestação? Sim. Palácio de beleza aceita emprestação. Mas é duas vezes. Daqui a 30 dias. Se você quer pagar três vezes mais. É para ficar dentro de 30 dias. E emprestação? Acerta. Qualquer lado que você está. Você está no Maputo. Quero comprar aqui em Quilemane. E emprestação. Ah. Não tem problema. Manaliona. É a única pessoa. Que vende peruca. Que não come dinheiro de clientes. Ô filho. Me entenderam o que eu falava? Eu ensino. Você depositar. Pagar em prestação. Fica lá. A vontade. Tuo dinheiro está comido. Você vai receber o teu produto quando você acabar a pagar. Olha lá isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ta vereça. Vamos cá que seja. Adora, você quero guardar. Deixa houri voix a função. Ta acolha opinion para aquele Campanino. Так que não querem nada. Tão esperado a tua mensagem. Na WhatsApp. Tão rompia santa. Ocotes. Vá aí. こtes. Obrigado.